Pai da Correza, Copa Tênica Pai da Correza, Copa Tênica Pai da Correza É sério, a gente minerou muito naquela série Pena que deu uma bug no mapa lá Uns bagulho muito louco, hardcore lá Mas tudo bem, né, gente Acho que vocês não devem ficar tão triste assim, né É só eu e o Nito E só eu e o Tomodazzi aqui que tá muito triste mesmo Porque tem jeito, né A gente minerou pra caramba naquele mapa lá Vagabundo lá, caramba Do que, não sei o que Que foi que bugar a gravação lá Esse gravador também Tudo não ajudou muito, né Porque ajudar não acontece comigo Isso não vem comigo, essa lei aí da física aí Ai, eu acho que acontece as coisas milagrosamente sortuda com o outro Comigo não funciona isso, tá, gente É que comigo funciona o azar eterno da morte mortífera, né Então vamos ver o que a gente tem por aqui, né Isso é parada, hardcore aqui Que é um hardcore, né A gente tá jogando praticamente hardcore Que os minera aqui na caverna, que minerando agora, né Que, ó, a gente sabe que o Tomodazzi gosta de minerar Então a gente tá aqui com ele pra minerar, né, rapaz É, claro É o que ele mais ama minerar aqui, ó, rapaz Vamos tentar achar uma ravina Porque nesse minigame tem como achar ravina E ravina tem muito minério Tipo diamante Diamante é uma coisa rara aqui, né Como no Mine mesmo, né Tipo no Vanilla mesmo Survival, assim, survival Ah, falando de diamante achei já Você achou diamante já? Olha só O cara achador de diamante E pesquisador do Google Play aí É de vansede, rapaz Eu não usei hack E bom também que nesse minigame aqui Os minérios, ele já vem prontinho pra vocês Sem precisar colocar na fornada Olha isso Isso aqui é uma inovação Pura tecnologia É, não é Mais que o VR lá Que é a realidade virtual Avançada de minigames Olha só O que que temos aqui? Olha, eu tô com muito ferro Já tenho 12 ferros E você, Tomodachi? De um De um? Ô, caramba Não precisa também ficar humilhando eu aqui A humildade e o coração do ser humano Que é rebelo Agora é 22 22, rapaz Já tá com seu fumo negociado aí, rapaz Ó, vou pegar aqui uns gravel também Que é importante pra fazer flash, né E flash, você sabe que é importante depois, né Tomodachi Pra acabar com esses caras aí Tem que ser desse jeito mesmo Porque senão você tá ferrado assim Aí os caras começam a bater, não sei Agredir fisicamente Tem que chamar a polícia A polícia não vem rápido É muito ruim E a gente tem que agredir eles É, coisa errada Aí chama a polícia lá E nós é preso Aí depois bate no mendigo ali Acontece as coisas muito loucas Achei uma cima Ô, louco, todo lugar que eu quebro aqui Vem gravel Aqui eu não quero mais gravel Eu já peguei 10 gravel aqui Ô, caramba Não vem gravel pra mim Eu tenho 10 cima Ô, caramba Toda vez que eu quebro aqui o bagulho aqui Eu vou quebrar aqui vai vir gravel Que não é possível Só vem gravel Bate na minha cabeça aqui E eu fico com a cabeça doendo aqui Machucada aqui Aqui só vem cima, mano Ah, não Desculpa aí Ai, ah, não Deus do céu Ai, bateu gravel na minha cabeça Eu quase acabei morrendo aqui Meu Deus do céu Quase eu morri aqui nesse lugar Aqui é o nosso objetivo de hoje É ganhar esse minigame Vamos ganhar, né, turma A gente tem que ganhar Porque a maioria das vezes Que a gente jogou esse minigame A gente Morreu Não, mentira A gente ganhou assim Não morremos tanto Quanto vocês acham que morremos A gente ganhou até que bastante, né Ganhamos uns Jogamos uns 10 vezes E a gente ganhou umas 7 Não, a gente ganhou bastante sim A gente perdeu algumas aí Porque Porque Nott quis, né, gente Não tem o que fazer lá Ele quis lá E pediu pra gente Pagou pra nós Com o cartão de débito dele lá E não tem como Olha, nossa Eu achei 3 diamantes 4 diamantes em seguida Que que é isso Nossa Ele tava um do lado do outro Aqui, rapaz Aqui, agora a sorte Tá do meu lado Tô sentindo isso daí, rapaz Agora é que eu fiz a oração Do Nott todo poderoso Que ele foi lá E teve dó de mim É, não foi Você falou do Nott E olha ele É, Nott Que ele tacou 4W de minha cara Assim, agora mesmo Rapaz do céu Eu sempre falo do Nott Em meus vídeos Rapaz do céu Todo vídeo eu falo assim Aqui, ó Nott aqui, ó O Nott é maior lindo O Nott é maior lindo Olha, já veio o ferro pra mim Aqui na hora que falei Nott aqui, maior lindo Ai, meu Deus Só isso que é um cara muito bom Meu rapaz do céu Mesmo ele falar inglês Não faz muito sentido Olha, eu achei um cara ali Ali embaixo Quem é? Pera aí É você? Ah, não é não É um cara chamado Frenz É Frenz É Frenz É um nome muito complicado Não sou bom em falar nome Tá, gente Olha, mais ferro aqui Eu tô muito lotado de ferro Agora eu tenho 22 ferro Você deve ter uns 50 já, né Mas tudo bem Eu já tô equipado aqui Já tá equipado, já fez? Olha, eu achei dois ferros Um do lado do outro aqui Rapaz do céu Sem falar sobre o Nott, hein Rapaz Eu vou falar mal dele aqui O que será que vai vir? Vai vir um Creeper caindo do céu Assim, com umas TNT Não, não, não Vai vir e aparecer o Red Abram E o Wither Ih, rapaz do céu Aí o Gordodama não vai gostar mais de mim É porque eu vou falar mal desse cara E aí não dá, né Não dá não, né Porque eles são parceiros Cadê a Crafting Tail? Ah, aqui eu achei a Crafting Tail Eu vou fazer aqui Minha armadurinha aqui E é isso aí, né, gente Tem que fazer a armadurinha Porque a armadurinha É muito importante Para você sobreviver aqui Porque aqui é Bear Girls A gente ensina a sobreviver aqui Um dia após o outro, né Ah, tá É, deixa eu fazer minha espadinha aqui Ah, eu não tenho graveto Ah, eu tenho graveto sim Eu achei que eu não tinha Aí, eita, não Eu vou fazer o bagulho errado Meu Deus do céu Vou fazer uma pá aqui pra mim Eu tô brincando Não, porque eu vou querer uma pá nesse jogo Tá aqui, Stick Pô, não Eu peguei Stick Já, obrigado, moço Não, não, não Vou levar o Stick embora Agora falou, seu trouxa Obrigado Agora eu tenho que gachar galinha Ah, mas nossa A gente tá muito adiantado nesse jogo Olha só Vou pegar essas Essas teias aqui Teias orosas aqui E já era, já, né Olha só, gente Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui Vocês gostam dos shaders por acaso? Que automodário você gosta de shaders? Nos vídeos? Adoro É que tipo assim Eu acho que de vez em quando Os shaders tiram a qualidade Não que tirem a qualidade Sim, eles Sei lá Ele deixa mais escuro as coisas E eu percebo isso nos vídeos Quando eu uso shaders Só que aí a gente vai ver, né Vai vendo vídeo por vídeo assim Aí a gente vai vendo É que depende do minigame também, né Eu acho que no Nitro Server Eu tenho que pegar um que tira Um pouquinho menos de luz da noite, né Porque o da noite tá muito escuro E eu não gosto disso O que que foi? Tá, que pena Cadê a pena? Nossa, que pena Me dá aqui que pena Deixa eu levar essa pena Que pena que você deu essa pena pra mim Eu achei que eu não ia receber pena De ninguém aqui Olha só Vai dar muito, muito, muito Negócios aqui Muito loucos Rapaz do céu Olha, agora eu tenho 24 negócios aqui Ou eu tô bilionário agora? Rapaz Já dá pra montar uma empresa Que fazer o Minecraft aqui novo? Rapaz Já dá pra criar um Olha só Dá pra fazer um balde pra mim, por favor? Você tem ferro pra fazer um balde pra mim? Não Não, é sério? Você não tem balde Eu não sou Eu Quando eu peguei 24 Já sabia Ô louco Ai, eu não sabia Deixa eu lá pegar Você tem espada de Dilma já, né? Lógico É Você tem algum Dilma aí sobrando pra você, né? Não É, acho que eu tenho mais dois aqui Dá pra fazer alguma coisa Eu acho que eu vou entregar uma espada de Dilma pro outro Só deixa eu ver aqui Porque o nosso time é Tipo, a gente tem que trabalhar em grupo, né? Então não adianta só eu tá forte E ninguém tá forte Tipo Então, tem uma pessoa aqui que tem nada Pera aí Eu tô tentando achar algum ferro aqui pra mim Fazer um balde Porque é um balde importante que ela estiver morrendo, né? Porque dá pra sair correndo E tacar um balde no chão de água Tá? Eu vou pegar aqui Fazer uma espada de Dilma pra ele, né? Porque eu sou um ser bondoso Vamos ver pra quem que eu mudar essa espada de Dilma Eu vou dar essa que eu usava aqui Porque é a nova, né? Tem que ficar pra mim, né? Porque eu sou um ser bem novinho Aí eu vou ter que entregar pra ele Aqui, aqui, ó Esse aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, moço Aqui, ó Toma Ela não tá pegando Aqui, ó Vou atacar a nova pra ele, então Pra ver se ela fica Aí fica o interesseiro Só pegou porque ela era nova, né? A velha não pegou, não Só porque eu sou jabonizo Que os caras ficam agredindo Eu fisicamente, moralmente Tudo que eu tenho Pra ser agredido Ó, ó Que que é isso? Tem um avião aqui Muito legal Ó, aqui é tipo um aeroporto Aqui, só que Sei lá Da horta Fazendinha Gameplay Conseguiu fazer um balde Conseguiu fazer um balde? Oits, eu não tenho um balde ainda Putz, eu vou ter Eu fui mineiro Ah, eu achei três ferros aqui Loco, sério mesmo? Isso aí? É, achei na lagoinha, mano Deixa eu fazer uma craft em tempo Pra você fazer um balde pra mim aqui Aqui, ó Um balde ali, ó Pode fazer Ok, você viu onde Eu vi, ó Eu cheguei aqui Ou é como assim? Entendi Aí eu vou ver lá Você tá com esse bagulho lá Obrigado pelo balde Agora nós temos Aí vai lá Eu taco O item desaparece O item desaparece Alguém taca fogo assim Aparece um creeper assim Então porque a gente falou mal do Nott Aquela hora É Eu venho aqui O que? O que? O que aconteceu aí? Olha só minha habilidade Aqui, ó Você viu? Você viu a habilidade do MLG? Abriu já? Ah, não, é aqui Ué Você tá viajando O que não é? Eu tô esperando aqui abrir Abre aí Por que não abriu? Aí do nada aqui abre aqui Ah, não é aqui Aí, ué Aí, aí, aí Eu penso em Corta, corta Aqui, ó Olha, vamos lá então Vamos pegar e matar Olha esse cara Tá treta aqui, ó Você está assistindo aqui NitroCraft E você Tem cara que eu travou aqui Pra mim Travou aqui pra mim Você está assistindo NitroCraft Então vamos direto Para as notícias Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos pegar esses Dilma aqui Primeiro, né Porque os Dilma é mais importante Pra vida florescer Reflorescentista, né Rapaz Tem uns Dilma aqui embaixo Eu nem tinha visto Agora que eu vi aqui Eu vou pegar esses Dilma aqui Porque eu sou um ser ganancioso Eu gosto da ganância Do dinheiro Sou louco Pera aí Deixa eu pegar esses Dilma aqui E fazer minhas coisas aqui Porque é mais importante Fazer as coisas aqui Porque saudável É uma coisa boa Pra se viver, né Rapaz Hoje eu estou mudando Acho que ele não está Intrometendo tudo que eu falo Rapaz Hoje você está Que está aí Menino do céu É que hoje o Nitro Me pagou bem Dá um diamond pra mim Dá um diamond pra mim Fazer uma carça pra mim Eu só estou com o negócio aqui Se eu puder fazer essa caridade Ou se tiver mais um Obrigado Agora fazer um peitoral pra mim Eu não sabia que você tinha aí Tudo esse dinheiro aí Rapaz Obrigado Lógico, né Você me pagou bem Que eu estou até ostentando Você está até me doando Dinheiro aí Que é importante doar Para o próximo, né Oh, cara Nossa, amigo Já matou Nossa, esse cara aqui Tá, que tá aí, rapaz Tá, que tá Eu estou na pista Eu estou ostentando Mas quem é que bate isso, hein Oh, louco do céu Esse cara aqui Porque ele sabe que a espada Foi feita pra combar Então vamos lá Achar esse cara aí Porque não dá pra ficar assim, não, rapaz Eu vou matar ninguém, não Vamos lá matar esses caras aí Então manda a gente Você já matou uma pessoa Eu sei que eu já Matei? Ué, eu nem vi Você roubou a kill do cara Eu sou do mal Eu achei uma bota de dano Oh, do de ferro Que ela tem peso pena Que legal Oh, certo Eu que dropei Obrigado Você vai dar essas coisas pra mim aí Porque é importante ter uma bota de peso pena Não sei se você sabe Mas ela serve pra mim Levar dano de queda Imagina eu caio da água ali Aí eu perco muito menos De dano de queda Tá A gente tem que agora Achar alguém Pra gente matar, né Pera aí Deixa eu arrumar Uma cosquita Alguém não É, alguém Uma pessoa Ou um ser humano Então Não pode agredir qualquer um não Rapaz Imagina se ele Sei lá É um velhinho assim Você vai querer matar ele Não pode Eu vou ali pegar um cara Team vermelho ali, ó Não, mas é tudo novo Pera aí, pera aí Eu tô indo no verde Pera aí Eu tô aqui do lado De um cara vermelho aqui Eu quero ver o que ele vai fazer Quando ele atir A minha resposta Acabei com a raça dele Ué, não tinha nada É o cara É o louco Ah, ó Outro queda Que tá aí embaixo Escondido na árvore É o louco Eu peguei aqui já o cara E matei o cara aqui Ó, rapaz Eu tô Por que que o meu jogo É o vagabundo aí? Esses caras aí Deixa eu lá ver Onde que eles estão aí Tem que tomar cuidado Com esses caras aí Que eles... Eu tô indo buscar o verde Eu tô indo pegar o vermelho Deixa eu ver onde que ele tá Tá dizendo que ele tá por aqui Então ele deve tá minerando Por que não ser de Minas Gerais Aí ele fica minerando Por que, né? Minas Gerais Tá, é... Ele tá por aqui Só que minha picareta vai acabar Se eu ficar assim Então eu acho que eu vou fazer Uma picareta É Acho que eu vou precisar de uma picareta Tem eficiência aqui Eu não vou conseguir não Deixa eu fazer uma picareta Tex aqui Lindex aqui Que bonitex Supremex aqui E ir lá pegar esse cara aí Que esse cara tá Querendo zoar com a minha cara Que só é desse aí Não pode deixar assim não, rapaz Tem que eu acabar com ele aqui Um cara vermelhinho aqui Rapaz, só porque ele tá achando Que é vermelho Ele tá achando que vai botar fogo Aqui na parada Tá fazendo com a minha cara, rapaz Ah, nossa Ele tá muito longe Ué, onde que ele tá? Não, pera aí Eu vou em cima dele aqui Fazer uma pala pra mim aqui Porque é importante Ter uma pá bonitona aqui Né, rapaz Senão, ferrou Deixa eu lá ver aqui Porque eu já tenho muita coisa aqui Deixa eu lá Tacar essa picareta de ferro no chão Que ela tá quebrada já Quebradice Ela foi muito útil na minha viagem Só que agora não é mais útil Ué Você vai abandonar ela? Ah, outra vez que eu clico assim Ela aparece outro personagem Outro carinha Por isso que eu tava mudando toda a direção Tá, eu vou ir nesse vermelho aqui Não, esse vermelho Nossa, de vermelho Não, é sério A última vez que eu vi o vermelho Ele tá muito perto de mim Agora ele tá longíssimo Tá, ele tá aqui esse vermelho Então eu vou acabar com a raça dele aqui mesmo Só pra você ver como as coisas mudam Ah, as coisas mudam, né Facine Deixa eu ver onde tá esse cara aqui Ele tá aqui, ó Quando um cara morre Senão eu vou acabar morrendo nesse lugar Porque senão eu tô ferrado aqui nesse bagulho aqui Eu tô comendo... Eu tô... Eu não quero... Não, não, não Você não vai morrer não Ah tá, eu achei que você ia morrer Senão eu ia ficar muito triste Ué A minha água tá bugando O servidor tá bugando a minha água O que que tá acontecendo? Você quer ver água ou Tomodachi? Você gosta d'água, né? Não, aí ó Tomodachi aí, ó Tomodachi, conta a história Que aconteceu com você Então, simplesmente, o Nitro Rata, ele fala assim, bora gravar o Sky Hero, eu, tudo bem. Aí a gente foi lá, e bem, eu era o Superman, eu fui usar aquele ataque do Gelo. É que tipo assim, caso vocês não saibam aqui no Sky Heroes, não, Sky Heroes não, no Super Heroes, ele tem um poder de Gelo que tipo, que você prende o personagem. Aí o Tomandachi, ele ficou abusando desse poder, até demais, né, aí acabou que o poder, ele começou a lagar pra ele, né. Afinal, né, muita água laga demais, até pra, não, pra mim ele não laga tanto assim, mas pra ele laga bastante. Pra ele não laga, na verdade. Não, laga pra mim, é que você não viu, porque o vídeo não deu certo, né, porque, né, eu acho que é injusto eu tá sem lag e ele tá bugadão, ó. Aí a partir de hoje, ele aprendeu a lição de não usar água. Não, eu nem chego mais perto de água. Ele nem usa o Superman só pra não tacar água no chão, né. Então, peraí, eu tô achando aqui, tem um amarelo aqui, só que eu não tô sabendo onde que ele tá, não, hein. Tá dizendo que tá... Tô seguindo. Você também tá tentando pegar o amarelo? É, só tem amarelo, só tem amarelo. Só tem ele. Não, mas tem dois amarelos. Tem que tomar cuidado com esses amarelos, hein, que eles são bem safados esses caras aí. Tá. Chega aí, vai... Ah, ele tá pra cima, ele tá pra cima, ok. Eu vou subindo pra cima, ou ele tá pra baixo, talvez, né. Putz, ou será que ele tá muito pra cima? Peraí, eu tô... Agora eu tô confuso. Ah, eu tô vendo o nick de um deles. Será que é eu? Peraí. É lá embaixo. Eu vi, eu acabei de ver o nick aqui. Calma aí, é de... Você tá na caverna? Acabei de ver o nick aqui. Não, eu não tô mais. Ah, eu tô vendo o nick. Eu acho que é você. Ah, eu tô vendo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o nick dele. Eu achei, eu tô de shift aqui só pra ele não ver o meu nick aqui. Só que ele vai ver o barulho... Em cima? É, eu tô em cima dele. Peraí. Ah, em cima dele, hein. Eu vi o nick dele amarelinho aqui. Peraí, onde que ele tá? Ele tá aqui, ó. Tá dizendo. Eu vou fazer uma maçã dourada porque eu... Eu vi o nick dele aqui também. Tá aí. Caso que eu tenha que lutar contra dois... Eita, ele tá aqui, ó. Tá aqui. É que eu vi o nick amarelinho dele ali, eu achei que era alguém, aí eu fui ver dele. Que racista. Olha, achei. Ele tá por aqui agora. Tá, ele... Não é. Ele tá meio... Ué, como assim? Onde que ele tá? É bobadão. Eu não sei onde ele tá não, eu tô mandando. Eu vou lá pra cima ali que eu não tô entendendo onde ele tá, não. Sério mesmo. Eu não tô... Eu tô muito confuso. Agora que eu vou entrar na caverna. Eu tava aqui e eu vi o nick dele amarelo ali, só que eu fui procurar. Não tava ele ali, caramba? Olha ele aqui, irmão. Ah, eu tô vendo o nick dele aqui, caramba. É o Fuxi Riz aqui. Então, olha aqui. Mas ele sumiu antes. Olha ele aqui, mano. Deixa eu matar ele pra mostrar como é que ele soltou com raiva desse cara aí. Que você é bobo. Ah, tem um diamond aqui. Deixa eu matar ele, deixa eu matar ele, deixa eu matar ele. Ai, ah. Ele matou... Ele tava tão fraco. Você matou ele? Eu matou esse querer, eu dei um hit nele, ele morreu. Mas cadê o outro, cara? Falta a Z, fa... Alguma coisa aí. Eu não tô conseguindo falar. Tá aqui. Tá aqui, é verdade. Eu tô vendo aqui. Ou será que tá pra cima? Fica olhando aí por baixo aí, que eu vou lá em cima, dar uma olhada como é que tá lá a situação lá em cima, né? Mas eu achei ele, eu te falo, você vem aqui matar ele. É... Eu vou... É, se você achar, você fica de shift aí. Espera um pouquinho que eu vou aí já. Só deixa eu dar uma olhada se ela tá aqui em cima. Porque da última vez que a gente jogou esse minigame aqui, tinha um carinho aqui em cima aqui. E ele tava... Ah, e ele tava de camper ali em cima, só olhando assim nós lá. Relaxa, trabalhando lá e ele tava lá só relaxando lá. O que isso aí? Ah, só de fora. Ah, ele tá... Ó, ele era pra tá aqui, eu acho. Mais ou menos por aqui. Ó, essa casa tá destruída pra caramba. É assim mesmo? As casas... Parece que invadiram, né? Parece que uns corinthianos chegou aqui e começou a invadir essa casa aqui. Será que... Tentou dominar ela? Se tiver, tá naquela árvore lá que a gente viu da última vez, Tomodachi. Ah... Ó, não, não tá. Ela tá aí embaixo mesmo. Tá aí embaixoíssimo. Tá aqui, né? É, tá aí mesmo. Deixa eu dar um M&D aqui. Aí... Ah! Olha, bugou minha água. Mas ó, por isso que o peso pena é útil. Porque ele tirou muito dano. Que não era pra tirar. Mas é bem que eu tenho outro que o peso pena. Olha, que bom. É... Deixa eu ver onde que ele tá. Vai seguir daquela cavaleira que você me encontrou aqui. Eu tô aqui, ó. Ele tá dizendo que ele tá mais ou menos por aqui, tá? Eu tô tentando chegar no zero metro. Eu tô tentando achar ele. É, os zero metros eu já... Praticamente já... Eu tô. Eu tô já em cima dos zero metros aqui. O problema é que... Ou ele tá pra cima ou ele tá pra baixo. Pra baixo. Ó, pra cima ele não tá. Eu tô aqui pra cima. Então ele tá pra baixo. Ele tá pra baixo. Ele tá pra baixo, então. Eu tô descendo pra baixo aqui. Qualquer coisa. Eu também. É... Tô descendo aqui. E aí se eu encontrar você. Eu encontrei. Ah, já encontrou já? Não tem como eu matar. Não tem como eu não matar. Eu tô do lado dele. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, cara. Vai, mata ele, mata ele, mata ele. Matamos ele, gente. Mas pessoal, pessoal. Que ganhamos esse minigame aqui. Foi muito divertido. Só que, evidentemente, o vídeo vai acabar por aqui. Porque é o seguinte, pessoal. Que tá muito grande. Então, pessoal. Caso você tenha gostado desse vídeo, tem que fazer o que? Toma da arte. Dá um tiro no like. Exatamente, pessoal. Dá um tiro no like aí. Compartilha com seus amigos. As migos, seus amigos. Os meus amigos. Um grande abraço. Falou. E tchau. Fui.